Beleza. Vai lá, grava aí. Próximo para ficar, não confere. Ok. Nós vamos precisar dele. A argolinha... Aí eu vou cortar. É... Quero que a peça tenha meio metro, então tem que cortar... três vezes mais, que meio metro. Tem que cortar um metro e meio. Aí eu vou fazer a sua técnica de medida aqui. Só que aí o meu vai dar mais do que... Tem problema? O seu metro aqui não é um metro e meio aqui, não é isso aqui? Ó, tuft, já era. Então pegou aqui... Esse é um... Não, aí tem que cortar um metro e meio. Pera aí. Pera aí. Calma. Ó, um... E meio. Muito bem. Inteligente pra caralho! Claro que! Um e meio. Aí pronto, deixa eu cortar primeiro. Deixa eu só medir os outros... O outro... Por esse aqui. Não, não é? Isso. Pontinho aqui. Outrozinho aqui. Já era. Aí eu vou precisar de mais dois de cinquenta centímetros para dar o acabamento. Certo ou errado? Certo. É isso aí. Só pelos vídeos aí. Eu fiz uma aula. Só editando os vídeos. Aí. Mais uma aqui. Pegou aqui. Tá na linha. Já era. Um metro. Essa viradinha pra fazer o corte. Ó. Essa viradinha do vídeo também. Corta aqui. Que bonitinho. Beleza. Essa é minha. Beleza. Acho que essa daqui tá confundida. Certo? Certinho. Pera aí. Aí é o seguinte. Deixa eu separar aqui. E vou colocar. Ele fala aqui e peça o que você vai fazer. Fazer um pendurador. Pendurador de planta de cinquenta centímetros. Fazer um pendurador feio ou um pendurador venido? Bom. Isso aí. Só. Só o tempo dirá. Então ó. Vamos lá. Já tô pronto. Isso aqui é mole agora. Que é o seguinte. Você bota tudo aqui. Temos quatro linhas aqui. Só que aí. Só que aí. Pra fazer essa peça. Você vai gastar mais do lado do que do meio. Que nó você vai usar? Agora eu vou usar o DNA. Quer dizer. Primeiro eu vou dar o nó de escondido aqui. Pra fazer o acabamento. Ah. Mas como eu vou usar o DNA. Do canto tem que ficar maior do que o do meio. Então como é que faz? Eu vou pegar uma dessas aqui. Faz aqui assim. E ó. Mais ou menos na metade do caminho. Ó. No olho assim tá bom. Metade do caminho. Tá? Não tá. E aí você pega aqui ó. Pera aí. Não entendi não. Me explica. Ó. Isso aqui é o seguinte. Esse nó. Essa peça que eu vou fazer. Vai usar o nó de DNA. Então como eu vou usar? Isso é só no vídeo hein. Nunca me deu aula hein. Nunca me deu aula. Ó. Como eu vou usar o nó de DNA. Ele é um nó. Que gasta mais linha nas pontas do que no meio. Então. Ao invés de alinhar. A regra normal. Quando você vai fazer um macrameia. É alinhar as pontas. Mas ao invés de deixar as pontas alinhadas. Eu vou desalinhar de propósito. As laterais ó. Que são essas aqui. Vou deixá-las com o dobro do tamanho. Mais ou menos. Chávão. Aqui. No olho assim. E aqui. Vou juntar aqui. E vou dar o nó de acabamento. Então. Vou pegar minha linha de 50 cm. Isso aqui. E vou dar o nó de acabamento. Aqui ó. Só organiza. Pra não ficar. Tem que ficar sempre organizado. Pra não embolar. Porque a macrameia não embola né. Então aqui ó. Eu aprendo. Eu aprendo. Eu assisto o vídeo. Eu aprendo. Pego aqui. E vamos dar uma laçada. Vou tentar fazer com a minha mãe. Tá bem? Vamos dar uma laçada aqui. De novo. Novamente. Para prender. Vamos dar uma laçada aqui. E. Beleza. Pegou aqui? Tá presinho. Tá? Vamos dar. Um. Dois. Sempre fico confuso na hora de contar aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Acho que já tá bom né? Vai mais um. Vai mais um? Será que cabe? Cabe. Deu? Seis. Beleza. Aí a gente vai passar essa aqui por dentro. Uhum. Passou aqui por dentro. E vai puxar aqui em cima. Pra esconder o nó. Muito bem. Que nó é esse né? Isso aqui é o nó escondido. O nó de acabamento. Puxar aqui ó. Vai esconder o nó aqui em cima. Ó. Vai se aperta bem. Com força. Ó. Ó. Pronto. Escondeu. Escondeu o suficiente né? Também não quero que ele fique escondido pro resto da vida não. Ele tem um pouco de gelo. Né? Aham. Pronto. A gente dá uma calada ali. Pra não ficar de qualquer jeito. Descoisado. O nó aqui. Pra não. Parece saber o que eu tô fazendo? Sim. É mesmo? Sim. Passando confiança né? Sim. Passando confiança. Agora. Isso aqui fica assim mesmo né? Joga pra dentro um pouquinho e ninguém percebe né? Não é bom? Ó. Bom o suficiente pra primeira vez. Nunca botei a mão na linha hein? Será que vai dar certo? O que você acha mãe? Eu tô achando ótimo e isso prova pra mim que os meus vídeos, as pessoas que assistirem meus vídeos, vão conseguir aprender. Não dá. Porque se você só de editar os vídeos. Você viu como é que é mãe? Se você burro do jeito que é. Ah, mas foi isso que eu quis dizer. Você não teve a minha aula. Não, não tive a minha aula não. Agora é o seguinte. Agora eu quero ver. Então essas aqui são de fora. Então vamos lá. De novo. Dei o nó de acabamento. Ficou bom o nó de acabamento aqui? Ficou legal né? Não posso botar a mão. Ah, não posso botar a mão. Tá bem. Tá bem, tá bem. Então agora eu vou começar a fazer o meu DNA. Certo? Então eu vou aqui ó. Fazer o 4. Ó. 4 aqui. Peraí, peraí. Eu não entendi o 4. Ó. Tem 4 linhas aqui. Certo errado? Tem 4 ó. 4. Eu vou passar por debaixo aqui de 12. e pela frente de uma. Sacou aqui? Estendi. Aí eu joguei. Fiz o 4. Aí essa daqui. Ó. Essa aqui. Eu vou passar por dentro aqui. Ó. Sempre segurando. Aqui embaixo ó. Sempre segurando aqui embaixo. Mas eu não. Ó. Oi? Vamo lá. Ficou bonitinho? É. Assisti o vídeo, cara. Tô encantado. Assisti o vídeo. Eu tô encantado com isso. Eu tô falando. Eu nunca me deu aula. Ó. Continuando aqui. É o seguinte. Mesma coisa. Sempre com o mesmo lado. Daniel. A cara dela. A cara dela. Ele já fez uma macramê na vida, mãe? Daniel já fez uma macramê na vida, mãe? Daniel já fez uma macramê na vida. Nunca. Você já ensinou ele? Nunca. É claro que ensinou. Claro que ensinou. Já editei um monte de vídeos e eu. Vamo aqui. Vamo aí ó. Continua. Mesma coisa ó. Sempre com o mesmo lado. Sempre com o mesmo lado. Mantém a mãozinha aqui pra você saber qual a linha pra não perder. Ah. Sempre com o mesmo lado. Então ó. Fez o 4 aqui. Puxou aqui. Ó. Ó. Puxou. Cheio de dedo, né? Tudo bem. É assim que é no começo. Hum. Tá ótimo. Fez aqui. Eu tô achando super interessante porque você tá fazendo mais ou menos do jeito que eu faço. Parece muito feio por enquanto. Segurando. Vamos lá. Vamos seguir. Mas vai ficar bom. Eu tô com fé. Confio no processo. Ó. Olha pra um cara, Daniel. Até agora como é que tá a experiência? Ah. Tá bom. Tô confiante. Acho que fazia certo. Mas se não der também, importante é competir, né isso, galera? Ó. Vamos aí. Ó. Tentando puxar sempre igual dos dois lados. Tá? Tá ficando bem ruim. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Ó. 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 Tá começando a virar. Sim. Ih. Caraca. Depois de qual... Cinco, né? Depois de cinco, começa a virar. Cinco o quê? Cinco DNAs. Depois de cinco nós... O que que você quer que eu fale? Rigonucleicos? É... Cinco... RDA, RNA... Liga pra Lex aí. Não sei isso, né? Deixa de ser demonstrado. Depois de cinco vezes que você faz o nó, ele começa a fazer o movimento. Sim. Mas aí eu vou até... Ó. Até onde eu vou? Eu vou até... Eles... Agência igualária aqui, em cima. É até aí que eu vou. Então eu continuo fazendo o meu DNA até a agência igualária. Igual... Igualária. Ah. Como é isso que fica igual a gente? Rapaz. Não é que ele sabe mesmo. Não, calma aí, pô. Toda dia não. Chupa depois. Meu filho fez um macramê e olha no que deu. E olha no que deu. Quase deixei embolar aqui, tá vendo? Quase fiz o embolamê. E como é que não faz o embolamê? Você sempre mantém tensionado a linha aqui, ó. Segurando, usando esses dedos de apoio aqui. Você ainda não deu um nome pra essa parada. Os dedos de apoio, por exemplo. Eu acabei de inventar. Você não paga a roa e deixei toda vez que usaram. Vamos aí. Continuando. Só repetição. Muito legal, inclusive. Agora, por que que não tá bom? Eu não sei. Não é assim que é. Primeira vez. Primeira vez. Ah, vai. Tá bom sim. Tá bonzinho. Tá. Tá bom sim. Pô, peraí. E agora eu quero começar a ganhar uma cara. Isso. Mais um pouquinho. Tô bomba. Tô bomba. Isso. Estica. Como aí cara? Tô bomba. Desconcentral. Não me dá dica não Porque eu quero fazer só com conhecimento Que eu adquiri Vendo os meus vídeos Editando os meus vídeos Segura aqui Se eu trouxer aqui e puxar Não pode, é só ir refazendo Então tem que manter ele sempre Tensionado aqui Essa linha aqui da marca Balaus 62 meninas Não, isso é barbante Barbante espesso 24 fios Quase deixei embolar de novo Aí também não pode deixar a linha fazer assim E passar a outra por cima Tem que manter sempre aqui Ficando mais bonitinho Muito bem Não acho que tem mais Nota até agora, amei Oito Me confundi Pois é, quando você se confunde não tem problema Você faz o que? Desfaz Desfaz e recomeça Vamos nessa Sem medo de ser feliz Porque agora já está virando do contrário Então você tem que manter Deu a intenção aqui O passarinho veio Aplaudir Um pouquinho aí Isso Ah não, não posso falar nada Não pode falar nada Fica aí tranquila Só olhando Não, efetualmente eu teria que assistir o vídeo novo Para ter certeza De que eu acho que isso é de nada Mas Tá sentindo o startup? Não, efetualmente eu tenho que assistir o vídeo novo Pode dizer, bom Mou Como é que eu morro? Puxa para o outro contrário? Você falou que eu não posso falar nada. É vingativo. E essa aqui hoje. Sabe? Já. O que aconteceu? Aí. Perseverança. É uma das coisas que... Não acontece? Você se perde? Não, eu ia dizer que é uma das coisas que o macramê ensina. O que? Perseverança. Por quê? Por quê? Porque você tem que ficar ali, firme no seu propósito de terminar a sua peça. Então, você tem que ser perseverante. Embolou? Não. Mais um pouquinho. Só mais um. Não, tá bom. Não, tá bom. Isso. Mais. Acho que mais um ou dois já... Não é. Já dá para você finalizar. Não, acho que sim. Não. Já dá. Não está igual ainda. Mas você vai... Não está igual ainda. Falta mais um pouquinho. Tá. Vou fazer igual você falou. Ninguém mandou. Se você deu a dica, eu vou seguir a dica. Ó. Não vem você desmentir você mesmo, não. Ó. Eu ia dizer para você segurar a dica. Acho que eu vou pegar o meu. Por quê? Para a gente colocar do lado, para ver? Não, porque não. Não. Porque eu me vergonha. Não. Beleza. Isso. E agora? Agora o que a gente vai fazer? Vai pegar aqui. Que é o seguinte. Vai dar um nozinho de acabamento. Vamos fazer aqui, ó. Medir. Nozinho de acabamento não. Só um nozinho de ornamento. Quatro dedinhos aqui assim. Eu venho aqui. E aqui. Mais ou menos aqui. E pê-lo. O médio aqui também. Mais ou menos. Vamos, ficou mais um pouquinho, mas tudo bem. Nozinho. Nozinho. Simples. Só vou botar aqui do lado aqui para ficar na mesma altura. Ficou bem mais baixo, né? O Museu do Louvre, não. Museu do Louvre. Vamos seguir. Beleza, beleza. E agora? Vamos aí. Então agora o que a gente vai fazer? Juntar todo mundo aqui embaixo. E dar um nó escondido. Que é o nosso nó de acabamento. Vamos lá. Vamos aí aqui embaixo. Vou pegar aqui uns 50 centímetros que eu tinha cortado. Vamos dar uma laçada e começar. Vamos dar uma laçada e começar. Tá gostando, André? Tá gostando, André. O que não escondeu? Chega aqui. Cortou. Esse daqui de baixo não precisa. Pode deixar aqui. Só para dar uma cabana aqui no final. Tá pronto. Ali, bota um pedindo do macramê. Ali, pega uma plantinha na janela. Isso. Dá desfiadinha. Dá desfiadinha. Desfiadinha? Desfiadinha. Acabamento rústico. Assim. Dá pra ver a plantinha. Ah, velho. Não é o que ele fez? Uau. Não é o que ele fez? Paz, olha isso. Ele fez o macramê. Vamos aí. Isso prova o quê? Fala pra mim. Ué, que é muito gostoso de fazer e que... Você ensina muito bem que você é uma professora maravilhosa. Parabéns. Porque se até eu conseguir fazer, acho que isso prova que... Qualquer não faz. E aí, gostou? Eu adorei, então. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá sendo generosa, né? Olha só. Tá maravilhoso pra uma pessoa que nunca colocou a mão. Nunca pegou pra fazer. E só de assistir meus vídeos, você... É. Seguiu todos os passos e conseguiu fazer, conseguiu fazer, conseguiu executar o projeto. Parabéns. Eu ganhei um prêmio com isso aqui, mas... Parabéns. Me sinto muito orgulhoso. Parabéns. Ah, eu fico muito orgulhosa. Ah, eu fico muito orgulhosa. E eu fico feliz de saber que você só de assistir, você conseguiu fazer. Eu fiz tudo certinho? Tipo, passo a passo, esqueci de alguma coisa? Não, todos os passos. Todos os passos certinhos. É claro que não tá perfeito, poderia estar melhorzinho. O que que eu errei? Às vezes você deixou a linha um pouquinho emboladinha, a linha virou em alguns momentos e você não percebeu. Tem. Então ela não dá, mas você vê que você fez a cadeia DNA, mas você percebe que em alguns momentos ela tá... Tem um emboladinho, foi porque eu deixei embolar a linha. Deixou embolar a linha um tiquinho. Mas você fez todos os passos, tudo direitinho, tudo certinho. Aqui talvez esteja um pouquinho frouxo. Ensino. Pode apertar mais. É, na hora que a gente faz o nó de acabamento, ele tem que ficar bem apertadinho. Porque é ele que tá segurando a linha na peça, e é ele quem vai segurar o vaso aqui também. Então ele tem que tá bem... O nó tem que tá bem apertadinho. Mas eu fico satisfeita de ver que você, de tanto editar meus vídeos, você vai assistindo o passo a passo, e você conseguiu executar o projeto todinho. E isso mostra pra mim que dá certo. Dá certo, funciona. Que funciona. Claro mesmo. Que eu tô ensinando direitinho. Depois a gente volta pra fazer um... Não, mentira. Eu quero ver ele fazer um painel. Se você quer mais Daniel fazendo macramê... Comente esse vídeo. Agora corta pra montagem em câmera lenta de Daniel com o macramê. Que eu tô ensinando direitinho.